Olá, meus pessoas! Começando mais um Desafio 365 Dias de número 68 nessa jornada crazy, na verdade, que nós vamos ter ao longo desse ano de 2019. Bem, acho que de todos os vídeos que eu fiz até agora, esse vai ser o mais impactante. Vou até andar aqui. Tá tendo um happy hour com uma galera aqui no Aquarius. É o Aquarius Pier, que na verdade é um bar karaokê que eu estou aqui junto com a galera fazendo um happy hour. Mas quero falar de você que se faz de vítima. É, meu amigo, se você vive se fazendo de vítima, se você não quiser escutar o que eu tenho para falar para você, desliga esse vídeo. Sai desse vídeo, vai assistir o Netflix, vai, sei lá, assistir a televisão. O que eu tenho para dizer para você é o seguinte, enquanto você ficar se fazendo de vítima, enquanto você ficar de mimimi, enquanto você ficar de conversinha afiada para si mesmo, falar, ai, comigo tudo acontece, comigo tudo dá errado, ai, eu acho que eu não posso, eu acho que as pessoas não gostam de mim, aquela balela toda, você não vai obter alta performance. Sabe o que está faltando na sua vida? Está faltando na sua vida você tomar vergonha na cara e ser um cara que não fica reclamando e não fica se colocando, principalmente para baixo. Quantas pessoas entram aqui no meu Instagram falando, não, eu não presto, eu sou um bosta, eu sou isso, eu sou aquilo. Cara, para de se fazer de vítima, isso é feio. Tudo que você fala, está certo. Se você fala assim, eu sou o derrotado, eu não presto, eu sou um bosta, você é um bosta, você não presta. Eu já falei em alguns vídeos que eu não vou passar a mão na cabeça de ninguém. Eu aprendi na minha vida o seguinte, eu vou completar esse ano, se Deus quiser, 39 anos de idade. Eu levei muita porrada durante esses 39 anos, muita porrada. Eu aprendi o seguinte, não adianta ficar chorando, porque quando você chora, você quer o quê? Você quer alguém que bata nas suas costas e fala, não, não fica assim não, não fica assim não, cuti cuti bebezão. Não vai adiantar para um monte de merda nenhuma se você ficar chorando aí, chorar me engano. Falando, ah, eu não posso, ninguém gosta de mim, eu não quero. Porque isso só acontece comigo. Por que você tem esse tipo de pensamento? Por que você tem esse tipo de atitude? Você tem que ter atitude, sabe do quê? De guerreiro, de vencedor. E quando o cara erra, quando o guerreiro, o vencedor, ele erra, ele perde uma luta, uma batalha, ele reconhece em que ponto ele errou, em que ponto que você está errando na sua vida. Tem algo que você está errando. Se você acha que você é um merda, então o que você fez para ser um merda? Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa você fez. Lembra aquele negócio? Toda ação existe uma consequência. Qual a consequência? Talvez sejam os seus atos, talvez seja a sua inércia, talvez seja a sua zona de conforto. E aí? Até quando que você vai se fazer de vítima? Vai ficar culpando e julgando outras pessoas? Sendo que a responsabilidade é toda sua. É toda sua. Tudo que acontece na sua vida não é culpa da sua esposa, do teu filho, do teu pai, da tua mãe. Ah, mas meu pai, você não sabe nada. Você não sabe como foi a minha criação. Cara, o Daniel Zaboto, na nossa palestra no Motivacional, conta uma história muito louca. Que é mais ou menos assim. Duas pessoas, na verdade. O nome do cara, vamos colocar aqui, João e o outro, Roberto. João e o Roberto nasceram, são gêmeos. E o Roberto também tinha um pai que espancava a mãe, tanto porque eles eram gêmeos. Só que o João ficou no Brasil e o Roberto foi para os Estados Unidos. O João virou um cara da noite. Virou um cara que bebia muito. Um qualquer. Aí perguntaram para o João, João, por que você é assim? É, meu pai era bêbado. Meu pai batia na minha mãe e por isso que eu fiquei assim. Aí o Roberto, ele foi para os Estados Unidos e se tornou um grande empresário. Aí perguntaram para o Roberto, o que aconteceu para você se tornar esse grande empresário? É, meu pai era alcoólatra, batia na minha mãe e eu tinha que fazer alguma coisa. Aí eu me tornei dessa forma, um vencedor. Você vê que pessoas que moram e têm a mesma experiência de vida, eles podem ressignificar. O cara lá, o outro irmão, ficou se lamentando. Enquanto o Roberto, não, ele falou, não, eu vou fazer diferente do meu pai. Eu vou provar que eu posso. Meu amigo, prove para você que você pode. Prove para você que você não é um loser. Prove para você que você é um vencedor, que você é um guerreiro. Eu acredito em você. Mas não adianta ficar choramingando. Ficar de mimimi. Ninguém gosta de mim. Para. Para. Chega. Basta. Entendeu? Não é à toa que nós estamos durante 68 dias em pleno movimento. Acontece o que acontecer. Estou aqui no Happy Hour? Estou sim. Porque tem que comemorar, tem que se divertir. Mas eu não esqueci do que eu me comprometi com todos vocês. 365 dias em movimento. Confere aí. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL